Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Hopper, mais uma vez o Axel aqui com o Barquilha. Salve galera! Como prometido, a gente vai falar um pouquinho sobre treinamento de força. No último vídeo, se você não viu, o link tá aí, a gente falou muito sobre a importância da força pra prevenir lesão, né? Inclusive, a gente tava falando antes de começar, tem um artigo muito interessante, o Aumento Análise, que fala, mostra, né, contrário ao senso comum, que a força é muito mais importante pra prevenir lesão do que alongamento, própria recepção ou todos juntos, né? Então, o primeiro ponto que você tem que ver é isso, né? O primeiro ponto que você tem que enxergar é isso. Não adianta, se você tá lidando com alguma dificuldade, com alguma lesão, você parar de fazer força. Exato, não tem nem porquê. Provavelmente isso vai te atrapalhar mais do que vai te ajudar. Agora, quanto de força que eu tenho que fazer? E aí a gente vai passar por vários esportes, né? Vamos tocar um pouquinho nas especificidades de cada um. Muita carga? Eu preciso trabalhar com muita carga? Não, mas depende do seu esporte. Por exemplo, no CrossFit, a gente tá falando de você ter algumas provas com números. Sim. Então, você já tem uma base ali de um... Primeiramente vai ser deadlift, vai ser thruster com carga. O que mais você usa com carga crescente? Ah, clean. Scott clean. Você já sabe mais ou menos ali o que você vai precisar e quais são as cargas. Não parece nada bizarro também. 300 quilos de agachamento. Então, você precisa ter uma força se você for no CrossFit. Você precisa ter aquela força compatível com as provas que você quer fazer. É muito complexo isso porque tem alguns trabalhos que mostram que você não tem que chegar a fazer carga máxima para aumentar a força. Então, por exemplo, você tem lá que chama carga ótima e carga ideal. Você tem lá valores onde você tem o seu pico de potência, valores altos de potência, que naquela faixa de carga você consegue aumentar a sua força e sua potência. Só que cuidar, por exemplo, então, para ficar um pouco mais claro. Se você fizer um teste de força e potência, né, com um equipamento X lá, e você achar o seu pico de potência, se você treinar naquela carga, você aumenta a força e a potência. Mas aí, de novo, entra a minha questão. Mas para o seu esporte, quanto de força? Por exemplo, para quem corre, para quem pedala, para quem nada, para quem luta, eu não tenho uma carga específica. Eu tenho que ficar forte. Sim. Então, para esses caras, seria ótimo. Por quê? Eu não tenho que fazer um esforço neuromuscular tão grande, não tenho que encher a barra de anilha, e eu consigo aumentar a minha força sem muita sobrecarga. No CrossFit, funcionaria? Talvez não. Sim. Você tem que colocar cargas altas em treinos e até mesmo em provas. Então, a gente tem que saber analisar isso. Agora, não é também... Aí entra a questão, né? Quanto mais peso. Tá, mas quando? Quanto? Em qual momento? Quantas vezes? Por exemplo, base, próximo de prova. Às vezes, eu coloco muita carga, mas faço duas repetições. Eu posso colocar menos carga, fazer 30. O que gera mais estresse? Fora que a gente tem a questão. Essa muita carga. Como que tá a mecânica com essa muita carga? Pô, minha mecânica no agachamento é perfeita. Até tantos de peso. Isso acontece. Você pode fazer uma mecânica ótima com menos carga, só que você pode não ter, por exemplo, um estabilizador tão forte. Na hora que você aumenta... Quebra. Quebra. Sim. Então, a gente precisa entender um pouco disso. No crossfit, vocês já sabem a carga. Então, já fica mais fácil de você planejar ali até quanto chegar um pouco mais. No endurance, na luta, por exemplo, no futebol, não. Eu não tenho que colocar muita carga. Eu posso nunca fazer um treino de carga máxima. Sim. E eu posso aumentar minha força máxima. Porque eu treino potência. Eu treino velocidade, não somente carga alta. E nesses... Eu acho que é aquela grande diferença, né? Nesses esportes, é importante você ser forte. Exato. Mas não é cobrado você ser forte. Exato. Não é um número. Isso. Não é uma métrica. Exato. Né? Não é, pô, no MMA. Ninguém mede o seu soco e aquilo vale para o seu resultado. Mas é bom você ter um soco forte. Exato. Agora, aqui não. Aqui é metrificado. Aqui que eu digo é no crossfit, porque a gente está no boxe, tá, gente? Ah, não. Aqui é metrificado. E tem uma outra questão. Não é só competição. Não é legal falar isso, mas tem o ego. Sim. Quem não quer ver um clima bonito? Então, aí entra o ponto, né? Muita carga para melhorar a performance. E aí, para o crossfit, principalmente, eu acho que é fundamental o que você falou. Em que momento? Exato. Para quem? Há quanto tempo? Daqui a quanto tempo vai ser a competição? Porque uma mania é ficar batendo PR todo dia, né? Exato. Todo dia. Ah, não. Não. Eu tenho um... Ah, está fazendo o que? Ah, está achando o RM aqui. Ah, está fazendo o que? Achando o RM aqui. De segunda a sexta, está achando o RM. E a gente sabe que é tentador você fazer um post bonitinho com engajamento com carga alta. A gente sabe que é tentador. É, então. Mas aí é questão de prioridade, né? Exato. Se no longo prazo você quer melhorar, assim, essa não vai ser a maneira de você melhorar. Um ponto que muitas pessoas têm dúvida, né? Treinamento até a falha. Principalmente a galera que é leiga, que não é estudiosa do assunto, não consegue entender muito bem. Porque algumas pessoas e algumas escolas, em alguns lugares, falam que é importante até a falha, em outros não. Em que situações tem benefício a falha? Em que situações ela não é necessária? É, isso gera discussões acaloradas até. Se a gente for pensar no fisiculturismo, a gente tem um costume de... Por exemplo, o fisiculturista raiz, ele mal conta. Ele vai lá e faz. Sim. Né? Porque ele quer aumentar a massa muscular, tá? Tem alguns trabalhos que falam que você não tem que chegar até a falha pra você ter ganho de massa muscular. Mas esses trabalhos não falam que você precisa também chegar a metade da porcentagem máxima. Você pode chegar próximo da falha pra ter ganho de massa muscular. Mas não é que você não vai treinar... Vou te dar um exemplo. Então você faz lá 100 quilos no agachamento, você consegue fazer 15 repetições. Se você for pensar até a falha, você vai fazer as 15. Mas então o que os trabalhos falam? Não precisa fazer 15, tá? Mas chega próximo. 12, 13. Agora não fazer 7. Isso não vai te gerar hipertrofia nenhuma, né? Então, treinar até a falha pra ganhar de massa muscular, até a falha máxima... Aí a gente entra num outro conceito. O que é falha? Sim. Falha é você não fazer o movimento ou perder a técnica. Sim. Os trabalhos muitas vezes não diferenciam isso. E tem vários pontos que aí dá pra gente ir bem fundo, né? Tipo, falha concêntrica e falha excêntrica, né? Exato. E que você vai falhar com alguém te ajudando ou sem alguém te ajudar? Exato. Tem várias ramificações. Os vídeos mais bizarros de acidentes de treino, por exemplo, é com supino. Sim. Sem... O cara coloca a presilha, não tem ninguém e chega até a falha. Acabou, amigo. Você vai ter que pular pro lado e se conseguir. Pode vir no pescoço, o cara pode desmaiar. Exato. Então, primeiro, a gente deveria até discutir antes. Treinar até a falha é importante? Primeiro, você consegue treinar até a falha? Que talvez seja um ponto crucial do crossfit. Eu acho que o que mais pega no crossfit, pra quem não entende muito do crossfit, olha de fora. E, infelizmente, talvez até pra alguns técnicos dentro do próprio box, é isso. A questão do treinar até a falha, né? O que é treinar até a falha? Cara, se eu pegar um atleta de games, esse cara treina até a falha, chega na falha duas vezes se precisar, três vezes, ele sabe como jogar a barra, ele sabe pra onde deslocar o corpo dele, então você vai treinar até a falha fazendo um snatch, por exemplo. Se o cara não souber jogar a barra, já acabou. Esse é um ponto, porra, muito importante, porque, cara, eu vou até dar um passo pra trás pra um exercício que é muito mais fundamental, só que fica tão perigoso quanto um RM de agachamento. Todo mundo quer botar um RM de agachamento. Só que ninguém ensina a sair da barra. Isso. Ninguém ensina a sair da barra. Juro pra você, já teve aula que eu dei e que as pessoas nunca tinham, com várias pessoas de fora e tal. Cara, a gente vê acidente com mulher, às vezes, prender o cabelo a barra. Isso é básico. Isso é básico. Exato, exato. E é, porra, perigosíssimo. Você é amassado pela barra ali naquela posição. E aí vem o crossfit. Não, não é o crossfit. Isso não tem a ver com a metodologia. Sim. Isso tem a ver com coisas pontuais. Sim, sim. A falha pro ganho de força e pra melhorar a performance, no caso, é necessária? Não. A gente tem bastante trabalho com, chama treinamento baseado em velocidade, VBT. O que que fala esse sistema, esse método, enfim, se você começar a perder velocidade na barra, entre 15% e 30%, você já pode parar o exercício, porque você vai ter o mesmo ganho de força e potência, só que com menos estresse. Sua recuperação vai ser muito melhor. Então, por exemplo, pra preparação física, cara, eu uso muito, a gente chama de repetição de reserva. Fulano, deixa, não precisa fazer até a falha, deixa ou tantas repetições, por exemplo, você consegue fazer 15, faz 12. Ou, olha que você, se é uma pessoa mais avançada, olha que você consegue perceber que sua velocidade caiu de movimento e ali ele tem que fazer o movimento concêntrico mais rápido possível, você para. Se você começou a ficar muito lento o movimento, não consegue imprimir velocidade, para. Cara, o ganho vai ser o mesmo, só que aí entra a questão do crossfit de novo, porque na performance, cara, a gente já tem muitos trabalhos que mostram exatamente isso. Se você fizer, por exemplo, você vai fazer 15 repetições até a falha, ou se você fizer, sei lá, 8, porque já perdeu muita velocidade, a sua ganho de força e potência é o mesmo, né? E no cross a gente não tem esse costume, a gente vai até a falha. É até uma provocação sadia essa. O quanto, se você aplicasse o sistema de treinamento baseado em velocidade no cross, seria alguma coisa diferente? Numa fase específica, por exemplo? Ninguém faz, eu acho, né? Não, não conheço ninguém que faça. Eu sigo vários powerlifters lá fora que fazem, né? Sim. Então, todo dia ele tá lá com aquele aparelhozinho dele. É, que vai à velocidade. E aí, tipo, parou, perdeu, 30% acabou. Vai embora pra casa ou faz o acessório, né? Exato. Faz o resto das coisas que tem que fazer. Mas eu acho que é um pouco de educar também, sabe? Porque é essa mania de planilha, eu odeio planilha, vocês já viram, né? Eu odeio planilha. Isso no odd não tem como. Não, não é diferente. A gente tá falando da parte do treino de força, isso, é. Agora, planilha, 5 de 5 com tantos por cento. Tô fudido, dormi mal, meu irmão, cheio de problema, não consegui comer. Aí o cara vai e se mata fazendo 5 de 5 com tantos por cento. Aí que ela atrapalha a semana inteira de treino dele. Exato. É por isso que eu não gosto de coisa sem instrução, é por isso que eu não gosto de planilha pela planilha. Sim. Não adianta nada você receber um negócio que, pô, não tem a mínima explicação pra você ter uma autorregulação, você ter um pouco de... Porra, de jogo naquilo. A gente já falou sobre isso, deixar, ó, a teta inteligente. É, porque até que ponto vale a pena o cara ficar se matando? Aí, pô, você pega um deadlift da vida, você tá mal. Você acaba com o sistema no nível central durante... Quanto tempo você vai demorar pra você recuperar? Exato. Aí você vai ter um monte de sessão ruim, você vai passar um mês sem evoluir. Exato. Valeu a pena? E é algo que as pessoas acham melhor não. Aí é aquele negócio, né, no pain, no gain, eu vou fazer de qualquer jeito. Vale a pena? A gente já sabe que o no pain, no gain, nem pro psicoturismo, né? É que lá a gente chega muito próximo, né? Mas pra performance, não. Ah, então tá aí. Um outro ponto interessante aqui. Hoje a gente tá batendo só em coisa boa. Muita carga aumenta o risco de lesão? As pessoas têm medo de carga, né? Ao mesmo tempo que a gente fala que não é necessário, mas também não é algo... A carga alta não é bizarro, não é algo do outro mundo. Agora, é base. Então você tem a base pra carga alta. É execução, né? Cara, aí de novo, né? Isso em qualquer esporte, né? Mas por que o crossfit fica mais evidente? Porque o crossfit é um esporte de carga. Eles colocam. Um atleta de ciclismo, eu não tenho que falar pra ele, fulano, não põe muita carga. Ele não vai, pô. Ele já não vai, pô. Ele naturalmente não vai. Agora, se você for jogar um odd ou um bloco de carga com 15 barras ali montadas, bizarro. Por quê? É todo mundo fazendo carga. E ali você, pô, colocar... Por exemplo, vamos pegar uma métrica 200 quilos no agachamento. É muita carga? Cara, pra que a gente tá falando? Então, tem gente que nem vai subir. Tem gente que vai fazer 5. E tem gente que vai fazer duas de uma forma medonha. Então, assim, a carga em si não é a solução, mas não é o problema. É a sua estrutura, a sua técnica é... E aí entra uma coisa que é engraçada. As pessoas acham que deadlift, back squat, front squat é simples. Tipo, é. É a base do crossfit, é simples. Gente, aonde que é simples? Aonde que um agachamento é simples? Um terra. Aonde que um terra é simples? Então, tipo, não é uma coisa simples de se fazer, como as pessoas acham. E é nisso que acaba que... Nessa negligência que acaba vindo a lesão. Que acaba vindo os problemas. Exato. Bota a barra lá, tira a barra... Nossa, sobre o agachamento é muito bizarro. A galera tira a barra, sem nem... Tira com o pé só, né? Tira com o pé só, dá 6 passos pra trás. 6 passos... Se eu tô com a carga pesada, eu te dou 6 passos pra trás, acabou. Não chega nem doido, gente. Perdi duas repetições já. Acabou, acabou. Exato. Aí, bota lá o cotovelo lá em cima aqui, meu irmão. Tem gente que faz cada coisa esquisita, desce, fecha o joelho. O problema tá no peso que tá na barra? Não, o problema tá que você não sabe executar, você não sabe lidar com aquele peso. E a gente tem uma coisa que piorou muito, que é a filmagem, né? A filmagem, inicialmente, foi feita pra correção. Hoje em dia, a filmagem é pra postar. Sim. Tem gente que afasta 6 passos pra trás pra não pegar a barra que ele tá com o diabo diagonal. Pode ser. Então, tipo, acabou a performance ali, você tá pensando. Mas é isso, carga em si, cara, a carga... Primeiro, para com essa ideia de, puta, o quanto que é muito, o quanto que é pouco, vai variar pra cada um, né? E, cara, você fazer algo ruim, quando você tem uma mecânica ruim, quanto mais carga, piora a mecânica. Aí, pô, então é legal. Então eu não vou fazer com a carga alta, vou fazer com a carga baixa, com a mecânica ruim. Enfim, piorou, você vai fazer mais vezes com a mecânica ruim. E só que ninguém quer voltar um passo pra trás. E melhora, né? O que é voltar um passo pra trás no crossfit, por exemplo, com carga? Você... Melhorar a habilidade, né? Você geralmente tem que tirar a carga. Sim. Aí, complicou tudo. Exato. Entendeu? Porque ninguém quer tirar a porra da carga da barra. Mas isso em luta também acontece. Em luta, se você diminuir a carga no agacho, ele acha que psicologicamente, o lutador, ele é muito estável. Ele acha que ele tá fraco. Ele acha que ele tá baixo. Entendi. Isso no crossfit deve ser a mesma coisa, provavelmente. E, pô, último, último sobre isso. A gente vai entrar em outro ponto que eu sei que vocês têm dúvida e que o Barquilha vai conseguir esclarecer bem pra gente. Cara, do mesmo jeito que não é pra você seguir cegamente a prescrição, é pra você seguir a prescrição, né? Sim. Não é pra você tá 70%, ah, não, tô me sentindo bem, vou botar 90%. Sim. Se o seu treinador te orientou a fazer uma auto-regulação, ah, tá se sentindo bem, você aumenta um pouquinho, você aumenta um pouquinho. Naquele dia, naquele treino. Se você faz isso todo dia, se você trabalha todo dia com 95%, perdendo ainda a mecânica que acontece, não é incomum de acontecer, aí vai dar ruim, aí eu, sim, aumento o risco de lesão. O último ponto aqui é que uma pergunta também que chega toda hora, eu acho que pra todo mundo do crossfit é, crossfit é hipertrofia ou eu preciso fazer musculação, né? Eu preciso fazer treino de força tradicional? Aí entra primeiro, entra naquele conceito do cara que tá no box de sala pro cara lá da ponta, ele vai olhar e vai falar, uau, é esse cara, eu já tô igual a ele? Quadrado, não ouça, não ouça, não, agora igual a geladeira. Aí a gente, com relação à musculação, no começo a gente teve muita dificuldade, né? Porque, no começo, o que eu, você pode me corrigir, você tá mais dentro da comunidade do que eu, o que eu via no começo era o medo de perder o aluno, talvez ele ir pra uma sala de musculação, por que que eu tenho que fazer os dois? Sim, pode ser. Mas a questão da hipertrofia, primeiro, você não precisa fazer na sala de musculação pra fazer, você tem um box de crossfit, não é máquina que vai te gerar hipertrofia, é peso livre, é barra, é anilha e é uma programação de treino, ponto. Então, você pode fazer dentro do box de crossfit. Eu gosto da ideia de fazer algumas coisas da musculação pra melhorar o próprio crossfit. Por exemplo, eu penso em cotovelo, eu penso em joelho, eu penso em tornozelo, eu penso em ombro, tudo isso, da mesma forma que o cara vai lá e faz um manguito, às vezes, ele pode fazer um treino de ombro isolado com halter, sem nenhum problema. Só que eu não sei se é pra gerar hipertrofia, essa questão de você ter que isolar pra gerar hipertrofia, por exemplo. Na prática, a gente vê que, realmente, o isolado pra simetria muscular, pra estética, é importante. Um fisiculturista, ele quer ter um bíceps compatível com o ombro. Agora, a pergunta é, no crossfit, qual é? Você quer ser simétrico ou você quer ser grande? Você quer ser hipertrofiado? Se você quer ser hipertrofiado com uma estética, um shape estético, talvez nem precise, pra estética fazer musculação. Mesmo assim, eu faria pra eu ter aquelas articulações mais saudáveis. Agora, se você, por algum motivo, quer ser bom no crossfit e simétrico esteticamente, é bíceps, é tríceps, é posterior, é ombro, é panturrilha, não tem o que fazer. É, e é aquilo, né? Não é o maior potencial de você ganhar massa magra. Exato. Não. Você com treino, por quê? O que que acontece? A gente, é o ponto que a gente tava tocando ontem. O que que você precisa pra ter hipertrofia? Você precisa de sobrecarga, você precisa de volume e você precisa chegar próximo dali da falha, né? Você precisa de uma certa intensidade. Beleza. Isso a gente tem, naturalmente. Sobra até. Então, e a gente tem naturalmente no crossfit, né? Então, vai, e conforme você vai ficando mais condicionado, seu volume vai aumentando, a sobrecarga vai aumentando e, beleza. Você tem aquele estímulo. Só que, num treino completamente controlado, em que você tem tantas séries, com tanto peso, na outra semana você tem tantas séries, com tanto peso, tá, tá, tá. Você tem um potencial de ganho maior, né? Você tá com mais controle daquela situação. Exato. Agora, não quer dizer que no crossfit não vai gerar, não vai ter hipertrofia. Exato. Aí, a questão da simetria, às vezes pra tirar carga, né? Você quer tirar os agachamentos, os press, tudo que tem as... Você pode colocar uma musculação isolada. O cara vai fazer com muito menos carga. Sim. É uma forma, né? Sim. Bom, então acho que é isso. Mais uma vez, como sempre, dúvidas, deixem aqui embaixo. Se vocês quiserem deixar sugestão também de temas que vocês acham interessante da gente gravar, né? Esse estilo aqui, ou até num formato mais longo, por favor, deixem aí embaixo. Barquilha, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve aqui no canal da Hopper, sempre com bastante conteúdo sobre treinamento pra vocês. Valeu? Um abraço, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal.